O SUAVE MILAGRE Narrado por Vítor Carvalho Nesse tempo, Jesus ainda se não afastara da Galileia e das doces, luminosas margens do lago de Tiberiade. Mas a nova dos seus milagres penetrara já até Enganim, cidade rica, de muralhas fortes, entre olivais e vinhedos, no país de Issachar. Uma tarde, um homem de olhos ardentes e deslumbrados passou no fresco vale e anunciou que um novo profeta, um rabi formoso, percorria os campos e as aldeias da Galileia perdizendo a chegada do reino de Deus, curando todos os maus humanos. Enquanto descansava, sentado à beira da fonte dos verjeis, contou ainda que esse rabi, na estrada de Magdala, sarara da lepra o servo de um decorião romano, só com estender sobre ele a sombra das suas mãos, e que noutra manhã, atravessando numa barca para a terra dos Geracénios, onde começava a colheita do bálsamo, ressuscitara a filha de Jaira, homem considerável e douto que comentava os livros na sinagoga. E como em redor, assombrados, se areiros pastores e as mulheres trigueiras, com a bilha no ombro, lhe perguntassem se esse era, em verdade, o Messias da Judeia, e se diante dele refugia a espada de fogo, e se o ladeavam caminhando como as sombras de duas torres, as sombras de Gog e de Magog, o homem, sem mesmo beber daquela água tão fria de que beber a Josué, apanhou o cajado, sacudiu os cabelos, e meteu pensativamente, por sob o aqueduto, logo sumido na espessura das amandoeiras em flor. Mas uma esperança, deliciosa como o orvalho nos meses em que canta a cigarra, refrescou as almas simples. Logo, por toda a campina que verdeja até Ascalón, o erado pareceu mais brando de enterrar, mais leve de mover a pedra do lagar. As crianças, colhendo ramos de anémonas, espreitavam pelos caminhos, se além da esquina do muro, ou de sob o sicómoro, não surgiria uma claridade. E nos bancos de pedra, às portas da cidade, os velhos, correndo os dedos pelos fios das barbas, já não desenrolavam, com tão sapiente certeza, os ditamos antigos. Ora então vivia em Ganimum velho, por nome Obed, de uma família pontifical de Samaria, que sacrificara, nas aras do Monte Ebal, senhor de fartos rebanhos e de fartas vinhas, e com o coração tão cheio de orgulho como o seu celeiro de trigo. Mas um vento árido e abrazado, esse vento de desolação, que ao mando do senhor sopra das torvas terras de Assur, matara as rezes mais gordas das suas manadas, e pelas encostas, onde as suas vinhas se enruscavam ao volmo, e se estiravam na latada airosa, só deixara, em torno dos olmos e pilares despidos, sarmentos, cepas meirradas, e a parra ruída da crespa farrugem. E Obed, agachado à soleira da sua porta, com a ponta do manto sobre a face, palpava a poeira, lamentava a velhice, ruminava queixumes contra Deus cruel. Apenas ouvira falar desse novo rabi da Galileia, que alimentava as multidões, amodrontava os demónios, emendava todas as desventuras. Obed, homem lido que viajara na Fenícia, logo pensou que Jesus seria um desses feiticeiros, tão acostumados na Palestina, como Apolónio, ou Rabi Bendossa, ou Simão, o Subtil. Esses, mesmo nas noites tenebrosas, conversam com as estrelas, para eles sempre claras e fáceis nos seus segredos, como a vara afugenta onde sobre as searas os moscardos gerados nos lodos do Egito, e agarram entre os dedos as sombras das árvores, que conduzem como tolos benéficos para cima das eiras à hora da cesta. Jesus da Galileia, mais novo, com magias mais viçosas de certo, se ele largamente o pagasse, sustaria a mortandade dos seus gados, reverdeceria os seus vinhedos. Então Obed ordenou aos seus servos que partissem, procurassem por toda a Galileia o Rabi Novo, e com promessa de dinheiros ou alfaias, o trouxessem em Ganim, no país de Dessachar. Os servos apertaram os cinturões de coiro e largaram pelas estradas das caravanas, que, custeando o lago, se estende até Damasco. Uma tarde, avistaram sobre o poente, vermelho como uma romã muito madura, as neves finas do Monte Hermon. Depois, na frescura de uma manhã macia, o lago de Tiberiata resplandeceu diante deles, transparente, coberto de silêncio, mais azul que o céu, todo ao lado de prados floridos, de densos verjeis, de rochas de pórfiro e de alvos terraços por entre os pomares, sob o voo das rolas. Um pescador que desamarrava preguiçosamente a sua barca de uma ponta de relva, assombreada de aluendros, escutou sorrindo os servos. O Rabi de Nazaré, oh, desde o mês de Ijar, o Rabi desceria com os seus discípulos para os lados para onde o Jordão leva as águas. Os servos, correndo, seguiram pelas margens do rio, até diante do val, onde ele se estira num largo remanso e descansa e um instante dorme imóvel e verde à sombra dos tamarindos. Um homem da tribo dos Essénios, todo vestido de linho branco, apanhava lentamente ervas salutares pela beira da água, com um cordeirinho branco ao colo. Os servos humildemente saudaram-no porque o povo ama aqueles homens de coração tão limpo e claro e cândido como as suas vestes, cada manhã lavadas em tanques purificados. E sabia ele da passagem do novo Rabi da Galileia, que como os Essénios ensinava a doçura e curava as gentes e os gados? O Essénio murmurou que o Rabi atravessara o oásis de Engadi, depois se adiantara para além. Mas onde há lém? Movendo um ramo de flores roxas que colhera, o Essénio mostrou as terras de além Jordão, a planície de Moab. Os servos vadiaram o rio e de balde procuraram Jesus, arquejando pelos rudos trilhos até às fragas onde se erga a cidadela sinistra de Macaur. No poço de Jacob repousava uma larga caravana que conduzia para o Egito mirra, especiarias e bálsamos de guilete. E os camuleiros, tirando a água com os baldes de coiro, contavam aos servos de Obed que em Gadara, pela Lua Nova, um Rabi maravilhoso, maior que David ou Isaías, arrancara sete demónios do peito de uma decedeira e que, à sua voz, um homem decolado pelo salteador Barabas, se erguera da sua sepultura e recolhera ao seu horto. Os servos, esperançados, subiram logo assudadamente pelo caminho dos peregrinos até Gadara, cidade de altas torres e ainda mais longe até às nascentes da Amalha. Mas Jesus, nessa madrugada, seguindo por um povo que cantava e sacudia ramos de mimosa, embarcara no lago, num batel de pesca e à vela navegara para Magdala. E os servos de Obed, descurçoados, de novo passaram o Jordão na ponte das filhas de Jacó. Um dia, já com as sandálias rotas dos longos caminhos, pisando-se às terras da Judeia Romana, cruzaram um fariseu sombrio que recolhia Efraim, montado na sua mula. Com devota reverência, detiveram o homem da lei, encontrar a ele, por acaso, esse profeta novo da Galileia, que, como um deus passeando na terra, semeava milagres? A dunca face do fariseu escureceu enrugada, e a sua cólera retombou como um tambor orgulhoso. Ó escravos pagãos, ó blasfemos, onde ouviste-se que existissem profetas ou milagres fora da Jerusalém? Só Jeová tem força no seu templo. De Galileia, surdem os néxios e os impostores. E como os servos recuavam ante o seu punho erguido, todo enrodilhado de dísticos sagrados, o furioso doutor saltou da mula e, com as pedras da estrada, apedrejou os servos de Obedo, o Ivando, Raca! Raca! E todos os anátomas rituais. Os servos fugiram para Engadim e grande foi a desconsolação de Obedo, porque os seus gados morriam, as suas vinhas secavam, e, todavia, radiantemente, como uma alvorada por detrás de serras, crescia, consoladora e cheia de promessas divinas, a fama de Jesus da Galileia. Por esse tempo, um centurião romano, Publius VII, comandava o forte que dominava o vale de Cesareia, até à cidade e ao mar. Publius, homem áspero, veterano da campanha de Tiberio contra os Partas, enriquecera durante a revolta da Samaria com presas e sacos, possuía minas na Ática e gozava, como favor supremo dos deuses, à amizade de Flacus, legado imperial da Síria. Mas uma dor ruía à sua prosperidade muito poderosa, como um vermo rói um fruto muito suculento. Sua filha única, para ele mais amada que vida e bens, definhava com um mal subtil e lento, estranho mesmo ao saber dos esculápios e mágicos que ele mandara consultar a Sidon e a Tiro. Branca e triste como a lua num cemitério, sem um queixume, sorrindo pálidamente a seu pai, definhava, sentada na alta esplanada do forte, sob um velário, alongando saudosamente os negros olhos tristes pelo azul do mar de Tiro, por onde ela navegara de Itália, numa opulenta galera. Ao seu lado, por vezes, um legionário entre as ameias apontava vagarosamente ao alto a flecha e varava uma grande águia, voando de asa serena no céu rutilante. A filha de Septimus seguia um momento à ave, torneando até bater morta sobre as rochas. Depois, com um suspiro, mais triste e mais pálida, recomeçava a olhar para o mar. Então Septimus, ouvindo contar a mercadores de Sorazim, deste rabi admirável tão potente sobre os espíritos que sarava os males tenebrosos da alma, destacou três decúrias de soldados para que o procurassem pela Galileia e por todas as cidades de Decápula, até à costa e até à escalão. Os soldados enfiaram os escudos nos sacos de lona, espetaram-nos ele nos ramos de oliveira e as suas sandálias ferradas apressadamente se afastaram, ressoando sobre as lajes de basalto da estrada romana que desde Cezareia até ao lago corta toda a tetraquia de Herodes. As suas armas de noite brilhavam no topo das colinas, por entre a chama diante dos arxotes erguidos. De dia invadiam os casais, rebuscavam a espessura dos pomares, esfuracavam com a ponta das lanças a palha das medas e as mulheres, assustadas para os amansar, logo acodiam com bolos de mel, figos novos e malgas cheias de vinho, que eles bebiam de um trago sentados à sombra dos cicóboros. Assim correram a Baixa Galileia e, do Rabi, só encontraram o sulco luminoso nos corações. Enfastiados com as inúteis marchas, desconfiados que os judeus sonegassem o seu feiticeiro para que os romanos não aproveitassem do superior feitiço, derramavam com tumulto a sua cólera através da piedosa terra submissa. À entrada das pontes onde tinham os peregrinos, gritando o nome do Rabi, rasgando os véus às virgens e, à hora em que os cântaros se enchem nas cisternas, invadiam as ruas estreitas dos burgos, penetravam nas sinagogas e batiam sacrilegamente com os punhos das espadas nas febás. os santos armários de cedro que continham os livros sagrados. Nas cercanias de Hebron arrastaram os solitários pelas barbas para fora das grutas, para lhes arrancar o nome do deserto ou o palmar em que se ocultava o Rabi. E dois mercadores fenícios que vinham de Jupé com uma carga de malobatro e a quem nunca chegaram o nome de Jesus pagaram por esse delito sem dracmas a cada decorião. Já a gente dos campos, mesmo os bravios pastores de Idúmia que levam as redes brancas para o templo, fugiam os pavoridos para as serranias, apenas luziam nalguma volta do caminho as armas do bando violento. E da beira dos eirados, as velhas sacudiam com talegos a ponta dos cabelos desgranhados e arrojavam sobre eles as más sortes, invocando a vingança de Elias. Assim, tumultuosamente erraram até a escalão, não encontraram Jesus e retradecederam ao longo da costa enterrando as sandálias nas areias ardentes. Uma madrugada, perto de Cesareia, marchando num vale, avistaram sobre um outeiro um verde-negro bosque de loureiros, onde alvejava recolhidamente o fino e claro pórtico de um templo. Um velho, de compridas barbas brancas, coroado de folhas de louro, vestido com uma túnica cor de açafrão, segurando uma curta lira de três cordas, esperava gravemente, sobre os degraus de mármore, a aparição do sol. Debaixo, agitando um ramo de oliveira, os soldados esbredaram pelo sacerdote. Conhecia ele um novo profeta que surgira na Galileia e tão destro em milagres que ressuscitava os mortos e mudava água em vinho? Serenamente, alargando os braços, o sereno velho exclamou por sobre a russiada verdura do vale. Ó romanos, pois acreditais que em Galileia ou Judeia apareçam profetas consumando milagres? Como pode um bárbaro alterar a ordem instituída por Zeus? Mágicos e feiticeiros? são vendilhões que murmuram palavras ocas para arrebatar a espórtula dos simples. Sem a permissão dos imortais, nem um galho seco pode tombar da árvore. Nem seca folha pode ser sacudida na árvore. Não há profetas, não há milagres. Só Apolo Délfico conhece o segredo das coisas. Então, devagar, com a cabeça derrubada, como numa tarde de derrota, os soldados recolheram a fortaleza de Cesareia e grande foi o desespero do séptimo porque sua filha morria sem um queixume olhando o mar de tiro. E todavia a fama de Jesus, curador dos lângu e dos malas, crescia sempre mais consoladora e fresca como a aragem da tarde que sopra do hermão e, através dos hortos, reanima e levanta as asucenas pendidas. Ora, entre Enganima e Cesareia, num casebre desgarrado, sumido na prega de um serro, vivia a esse tempo uma viúva, mais desgraçada mulher que todas as milhares de Israel. O seu filhinho único, todo aleijado, passara no magro peito a que ela o criara para os farrapos da enxerga apodrecida, onde jazera, sete anos passados, mirrando e gemendo. Também a ela a doença a engelhar dentro dos trapos nunca mudados, mais escura e torcida que uma cepa arrancada. E sobre ambos, espessamente a miséria cresceu como um bolor sobre cacos perdidos num ermo. Até na lâmpada de barro vermelho, secara há muito o azeite. Dentro da arca pintada não restava grão ou códea. No estio, sem pasto, a cabra morrera. Depois, no quinteiro, secara a figueira. Tão longe do povoado, numa esmola de pão ou mel, entrava o portal. E são ervas apanhadas nas fendas das rochas, cozidas sem sal, nutriam aquelas criaturas de Deus na terra escolhida, onde até às aves maléficas sobrava o sustento. Um dia, um mendigo entrou no casebre, repartiu do seu farnel com a mãe amargurada e, um momento sentado na pedra da lareira, coçando as feridas das pernas, contou dessa grande esperança dos tristes, esse rabi que aparecera na Galileia. E de um pão no mesmo cesto fazia sete. E amava todas as criancinhas, e enxugava todos os prantos, e prometia aos pobres um grande e luminoso reino, de abundância maior que a corte de Salomão. A mulher escutava com olhos famintos. E esse doce rabi, esperança dos tristes, onde se encontrava? O mendigo suspirou. Ah, esse doce rabi, quando se desejavam, se desesperançavam. A sua fama andava por sobre toda a Judeia, como o sol que até por qualquer velho muro se estende e se goza. Mas para enxergar a claridade do seu rosto, só aqueles ditosos que o seu desejo escolhia. Obed, tão rico, mandaram os seus servos por toda a Galileia para que procurassem Jesus, os chamassem com promessas em Ganim. Séptimos, tão soberano, destacaram os seus soldados até à costa do mar para que buscassem Jesus, o conduzissem por seu mando a Cesareia. Errando, esmolando por tantas estradas, ele topara os servos de Obed, depois os legionários de Séptimos. E todos voltavam, como derrotados, com as sandálias rotas, sem ter descoberto em que mata ou cidade em que toca o palácio, escondia Jesus. A tarde caía. O mendigo apanhou o seu bordão, desceu pelo duro trilho entre a urs e a rocha. A mãe retomou o seu canto, mais vergada, mais abandonada. E então o filhinho, num murmúrio mais débil que o roçar de Maza, pediu à mãe que lhe trouxesse esse rabi, que amava as criancinhas ainda às mais pobres, sarava os males ainda aos mais antigos. A mãe apertou a cabeça esgodilhada. Ó filho, e como queres que te deixes e me metas aos caminhos à procura do rabi da Galileia? Obed é rico e tem servos e de balde buscaram Jesus por areais e colinas, desde Chorazin até o país de Moab. Séptimos é forte e tem soldados e de balde correram por Jesus desde o Hebron até o mar. Como queres que te deixes? Jesus anda por muito longe e a nossa dor mora connosco dentro destas paredes e dentro delas nos prendo. E mesmo que eu encontrasse, como convenceria eu o rabi tão desejado por quem ricos e fortes suspiram a que descesse através das cidades até a externo para sarar um entravadinho tão pobre sobre a enxerga tão rota? A criança, com duas longas lágrimas na face magrinha, murmurou. Ó mãe, Jesus ama todos os pequeninos e eu ainda tão pequeno e com o mal tão pesado e que tanto queria sarar. E a mãe em Solusos. Ó meu filho, como te posso deixar? Longas são as estradas da Galileia e curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trópica, tão triste, até os cães me ladrariam da porta dos casais. Ninguém atenderia o meu recado e me apontaria à morada do doce rabi. Ó filho, talvez Jesus morresse, nem mesmo os ricos e os fortes o encontram. O céu o trouxe, o céu o levou e com ele para sempre morreu a esperança dos tristes. Dentro dos negros trapos, erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou. Mãe, eu queria ver Jesus. E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança, Aqui estou. Amém.